Oi! Oi! Tudo bem? Tudo! Quem é você? Batei assistindo o meu vendedor! Seu vendedor? O que você trouxe aí? Você tá vendendo aí? Carrinho! Carrinho? É seu! É meu? Chegou agora? É! Deixa eu ver! Cinco inteirinho pra você! Cinco! Cinco! Ó! Cinco estrelinhas e Roberto! Olha! Cinco estrelinhas e Roberto! Aí sim! Deixa eu ver o que tem aqui dentro aqui! Abre aí pra mim! Tá longe! Tudo isso de carrinho? Eita! Tudo isso? Nossa! Que bonito, hein! Obrigado! Obrigado!